Oi pessoal, nesta quarta-feira de Internacional da Mulher, entrevistamos doutora Andriela Queiroz, advogada-mestra em Direito Empresarial, para falar sobre os desafios da mulher da advocacia e também sobre sua trajetória. Oi Andriela, tudo bem? Então, conte um pouco pra gente sobre o início da sua carreira, a sua trajetória nessa área do direito. Bom, bom dia, prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial, né? E homenagem às mulheres. Todo mundo fala que todos os dias é dia das mulheres, né? Eu concordo com isso, mas eu concordo que a gente precisa de um dia especial pra lembrar e pra reforçar a importância de nós mulheres em todos os aspectos da vida, né? E pra gente parar um pouquinho pra refletir o que a gente precisa melhorar, quais caminhos a gente precisa abrir, quais conceitos a gente precisa reforçar pra que todas nós, mulheres, meninas, mulheres da terceira idade, todas nós possamos ocupar o nosso lugar aqui nesse mundo maravilhoso que a gente tem pra viver e pra aproveitar. Bom, eu brinco que eu acho que eu nasci advogada. Mas eu só descobri isso na escola, ali no colegial, quando nós estávamos lendo Dom Casmurro, que é um livro que eu acho que todo mundo conhece, um clássico. E aí a professora fez um tribunal pra julgar, pra nós decidirmos se a Capitu, ela era inocente ou realmente ela havia cometido alguma traição com o Bentinho. E eu fui advogada da Capitu e consegui absolvê-la, né, por unanimidade naquela ocasião. E a minha professora me chamou e falou assim, você já pensou em fazer direito? E aí, depois daquele dia, eu descobri que realmente era a minha vocação e fui fazer direito. Não atuo na área criminal, né, mas hoje eu trabalho com empresas, então eu absolvo e ajudo várias Capitu's aí, né, empresas a trazerem o seu direito, a mostrarem, né, a terem a oportunidade de defesa. Mas aí fui fazer faculdade em Bauru, muito já com 17 anos. Lá fiz a minha faculdade, né, na Instituição Toledo de Ensino. De lá, eu fiz estágio na vara do trabalho. E aí, da vara do trabalho, né, aí eu descobri mais uma nova vocação aí que eu tinha, que era trabalhar com direito do trabalho. E já na época, embora eu trabalhasse com uma juíza que ela se declarava super defensora dos trabalhadores, eu ajudava ela a fazer ali os relatórios de sentença. E nos relatórios eu já dava uma condução ali, ressaltando o direito das empresas. Já era a sementinha ali. Já era a sementinha. Aí saí de lá, fui trabalhar num primeiro escritório que eu trabalhei, o Mandalite Advogados, que aí a gente já começou a atuar, eu participei ali da fundação da área trabalhista do escritório, que era um escritório que só trabalhava com empresas já naquela oportunidade. E aí segui nesse caminho, né, descobrindo que é o que eu amo fazer, é o que eu adoro fazer. Então, segui nessa área. Nessa trajetória aí de direito do trabalho, eu me credenciei como consultora do Sebrae, uma instituição que eu tenho orgulho de fazer parte, maravilhosa, né, que efetivamente apoia os pequenos negócios, os médios negócios, o empreendedorismo. Então, fica aqui meu abraço para o Sebrae Mato Grosso do Sul. Fui dar aulas, dei aulas na Universidade Federal aqui também, em algumas cadeiras, e advocacia, né. Então, nessa trajetória toda, que já soma aí mais de 15 anos de trabalho, eu passei por diversos desafios, né, aquele início, então eu iniciei num escritório, num escritório grande, então, quando você inicia num escritório grande, você, como todas as áreas, né, você precisa achar o seu lugar, encontrar o seu lugar ali, naquela universidade, né, de pessoas, de pensamentos, e isso foi lá em 2009, viu, gente? Então, assim, eram, a gente ainda não tinha internet, a gente tinha, tinha internet, mas era, assim, muito ainda, um início, né, então as coisas eram muito diferentes. Então, ali, já desde aquele começo, o que eu sempre tive em mente é que a gente precisa conquistar o nosso lugar, né, e esse lugar, ele é conquistado efetivamente. E, para a gente fazer isso, a gente não pode se limitar. A gente não pode acreditar em algumas coisas que ensinaram para a gente quando a gente era criança, né, que a gente só pode ir até determinado lugar, que tem algumas coisas que são para homens e outras que são para mulheres. Então, a gente não pode acreditar nisso. Eu, graças a Deus, vim de uma família que não me ensinou isso, que sempre me incentivou a fazer aquilo que a gente tinha vontade, que era possível, né, respeitando, claro, os lugares que a gente estava, mas eu vejo que isso foi fundamental na minha trajetória até hoje, né, hoje eu ocupo a posição de sócia-red aqui da unidade do Mosello Lima Advogados em Três Lagoas. Então, é uma conquista muito legal, né, de efetivamente dirigir aí, em Três Lagoas, uma das maiores e mais respeitadas bancas de advocacia do país. Então, é uma conquista que veio sendo, acho que, traçada desde lá daquele júri lá da Capitu, né, de professores que incentivam, de pais que incentivam, de você ter coragem de enfrentar. Eu saí da minha casa com 16 anos, fui morar em Bauru, né, morava numa cidade, em Primavera, que era uma cidade de 12 mil habitantes, fui lá estudar fora, morava lá, morava longe dos meus pais, a 500 quilômetros, então... Muito nova também. Muito nova, então, assim, com todos os desafios e a gente vai caminhando um dia após o outro, sempre pensando lá na frente, sendo pensando que a gente consegue, estudando muito, né, e aí as coisas vão dando certo. Bom, como você falou, os desafios que você enfrentou tanto na sua carreira, conte pra gente um pouco dos desafios que a mulher ainda enfrenta na advocacia. Bom, eu acho que a mulher, ela enfrenta desafios em todos os lugares, né, e na advocacia não é diferente. Embora seja uma profissão que deveria depender exclusivamente do intelecto, do serviço que a gente presta, infelizmente ainda não é assim, né, hoje a gente já conseguiu romper muitas barreiras, mas a gente enfrenta ainda muitos preconceitos. Alguns clientes, inacreditavelmente, quando eles têm que optar entre uma advogada ou um advogado, em certas áreas do direito, eles ainda optam, né, eles só confiam em nós com uma amostragem muito mais detalhada, a gente tem que ficar o tempo todo provando que a gente é capaz e que a gente pode fazer aquilo. Então, eu acredito que isso, em todas as profissões, seja a maior barreira, seja a barreira pra tudo. Existe até uma metáfora que é aplicada na advocacia, aplicada no serviço público, em tudo, que é o chamado teto de vidro. Porque se nós formos olhar, na universidade as mulheres são a maioria, nos cursos de direito, eu já dei aula nos cursos de direito, as mulheres são a maioria. Nas provas da UAB, as mulheres são a maioria. Os primeiros lugares são das mulheres. Nos concursos públicos, as mulheres são a maioria. Mas quando a gente olha no topo, quando a gente olha no cargo de direção, as mulheres são pouquíssimas. Então, existe uma barreira invisível aí, e eu acho que isso deve muito às várias atividades, aos nossos papéis que a gente desempenha, né, hoje eu desempenho o papel de advogada, de administradora, de mãe, de esposa, né, dos meus sentimentos, né, em toda a minha própria vida. Então, isso acaba dificultando um pouco a nossa chegada. E quando a gente rompe essa barreira, a gente vê a importância de criar nossas meninas, criar nossos meninos, de abrir esse espaço e mostrar que nós somos diferentes, sim, e isso tem que ser respeitado, mas que nós desempenhamos os mesmos papéis, com excelência. Então, eu acho que a primeira dificuldade que nós temos no exercício da advocacia é com nós mesmas, né? Nós não podemos aceitar, e a gente tem que contornar essas situações. Claro, sendo feminina, sendo elegante, sendo tudo que a gente é por natureza, né? E aí eu digo, não importa a sua opção sexual, nada disso, mas nós temos o nosso jeito feminino de ser. A gente não precisa perder isso para a gente poder atingir o que a gente quer, né? Então, a gente precisa que faça respeitar essa diferença e que mesmo que nós temos as nossas diferenças, nós somos capazes, sim, nós podemos fazer tudo e a gente tem que ser respeitada, como mulheres. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. São aqueles olhares tortos na hora que você chega, são aqueles comentários maldosos que nós mesmas, mulheres, fazemos uma com relação às outras. Ah, fulana conseguiu isso por tal motivo, né? Ah, não é possível que ela chegou lá por conta disso. Então, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos reconhecer as capacidades individuais de cada uma de nós e respeitar e apoiar. Aí, a gente vai conseguir cada vez mais caminhando na direção daquilo que a gente merece. Muito bem. Você mesmo citou que é muitas funções que a mulher exerce. Você, como advogada, como mãe, como esposa, como balanceia, como articula todas as funções do dia a dia? Bom, a gente tenta, né? A gente tenta, mas não é fácil. E aí, eu acho legal a gente trazer também uma questão que a gente precisa aceitar que a gente não é perfeita em tudo. E que a gente não vai conseguir ser perfeita em tudo. Enquanto a gente não aceita isso, a gente sofre demais. É aquela história. A gente tem várias bolinhas para equilibrar. E a gente precisa não deixar que nenhuma caia no chão. Então, às vezes, a gente precisa segurar o do profissional um pouco mais. dar mais destaque para aquela do profissional. Em outros momentos da vida, a gente precisa dar mais destaque ao familiar. E aí, a gente vai tentando equilibrar tudo isso, né? Mas eu sempre tive um lema assim, que a vida é uma só. Então, não tem muito como a gente dividir, e eu acho que a pandemia trouxe muito isso também, essa questão de trabalho, casa, tudo certinho. Tudo muito dividido. Então, eu, assim, particularmente, eu procuro. Eu trabalho, eu dou atenção para as minhas filhas, tenho meu esposo, tenho minhas coisas de casa. Então, eu vou, cada dia ou cada época, eu elejo algumas prioridades. Então, só assim eu acredito que a gente dá conta de tudo isso. Eu me lembro que quando eu fui fazer mestrado, a minha filha mais velha tinha cinco anos. A minha mais nova tinha dois anos de idade. Era uma loucura. Eu dava lá na universidade, mas deu certo. Porque você tem que ter essa noção que você não vai dar conta de ser perfeito em tudo. Então, você prioriza algumas coisas em certos momentos da sua vida, em certos momentos. E vai seguindo. Segue em frente. Se alguma coisa não ficou tão perfeita do jeito que você imaginava, não tem problema. Depois você tem outra oportunidade, talvez você fazia aquilo, mas segue em frente. É entender os seus limites. Entenda os seus limites e siga em frente. Porque é só assim que a gente consegue vencer. Porque senão, se a gente tentar ser perfeita em tudo, a gente não consegue sair do lugar. Exatamente. Quanto ao direito das mulheres, muitas mulheres ainda não sabem os seus direitos totalmente. Muitas mulheres ainda lutam pela equiparação salarial. Então, eu queria saber como que é, como você, como uma profissional, pode dar essa dica para as mulheres de como elas podem ter os seus direitos reconhecidos, ou nessa luta mesmo pelo salário igual. Eu acho que essa questão é uma das mais importantes, e uma do que é uma luta diária. A gente precisa falar disso todos os dias. Nós temos aí a Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa carta, que foi votada em 1988, e que ela trouxe escrito para a gente não esquecer que todos somos iguais, e que com relação às mulheres, aos homens, que eles são iguais, que eles precisam ser remunerados de forma igual, que não pode haver nenhum tipo de discriminação com relação a gênero, que não pode haver nenhuma discriminação pelo fato de nós sermos mulheres. Se nós estamos no mercado de trabalho, nós devemos ser respeitadas pelo que a gente faz, pelas nossas funções, e não porque eu sou homem ou porque eu sou mulher, ou porque eu tenho uma escolha diferente de gênero. Então, isso não importa. A Constituição deixa isso muito claro. Em termos de direito do trabalho, nós temos a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. A CLT veio lá em 1943. Então, era uma outra época. Na verdade, as mulheres estavam entrando ali no mercado de trabalho, não por escolha própria, mas porque havia ali um pós-guerra, havia uma necessidade dessa mulher entrar no mercado de trabalho, dela também ajudar na manutenção das famílias. Então, foi uma virada de chave. Mas ali, naquele primeiro momento, a gente tinha uma legislação muito paternalista, na qual as mulheres não podiam fazer determinadas coisas. Elas precisariam de uma autorização, inclusive, em alguns tempos, para poder exercer suas atividades. Então, pós-88, que é com a Constituição, a gente tem, conceitualmente, a gente tem no papel essa igualdade. Mas essa igualdade, até hoje, a gente precisa lutar por ela. Porque mesmo nos cargos maiores, mesmo no mercado que eu digo que é mais livre, a gente encontra, sim, hoje, diversos casos de diferença salarial de mulheres e homens que exerçam a mesma função e que possuem remuneração diferente. Com relação a direitos em si, a CLT traz uma gama de direitos especiais para a mulher, como licença maternidade, como intervalos para amamentação, como estabilidade na gestante. Então, a mulher, a partir do momento que ela descobre que ela está grávida, independente se ela souber, se o empregador souber, ela tem estabilidade no emprego. Da data da confirmação dessa gravidez, até cinco meses após o parto. Ela tem algumas licenças remuneradas em caso de aborto. Ela possui uma licença remunerada, não licença remunerada, mas se ela está sob a proteção, se ela tem alguma medida protetiva e ela precisa se ausentar do trabalho, esses dias não podem ser descontados. Esse período tem que ser remunerado integralmente. Existem algumas proteções com relação a atividades insalubres, quanto a peso. Então, existe uma limitação de peso entre algumas... A mulher pode carregar, fazer esforço físico até determinado peso e o homem um pouco mais. Então, existem algumas normas que são criadas para essa proteção da mulher. E, às vezes, a gente olha e algumas pessoas criticam. O que é aquela primeira vontade que dá? De falar, mas não são iguais perante a lei? Como que a mulher tem mais direito do que o homem incerto, que precisa dessa proteção? Só que a gente precisa lembrar que nós somos iguais, que nós temos direitos iguais, mas nós não somos iguais. Então, a gente precisa ser respeitado na nossa desigualdade. Então, assim, isso é fazer justiça, isso é ser socialmente justo. Então, existem algumas minorias, existem algumas pessoas que, por suas qualidades, para que a gente atinja a igualdade, a gente precisa dar um empurrãozinho. Para que a gente garanta justamente a igualdade, é que a gente crie uma legislação especial para que, então, elas fiquem no mesmo patamar. E é exatamente isso. Eu não posso acreditar e dizer e divulgar que uma mulher que acabou de dar à luz a uma criança, que ela não tenha, que ela não precise se ocupar de algumas outras coisas e que a vida dela seja igualzinha à do companheiro dela. A gente sabe, existem diferenças. Isso precisa ser respeitado. Isso não diminui o trabalho da mulher e se engrandece o trabalho da mulher. porque isso é confirmado cientificamente. A maternidade, por exemplo, ela ressalta aí essa possibilidade de vários afazeres, de vários cuidados. A mulher, ela traz isso para o trabalho. De multifunções. De multifunções. Então, isso precisa ser respeitado e valorizado. E quando a gente faz isso, a gente agrega, inclusive, no ambiente de trabalho. Então, existe essa legislação específica. As mulheres, elas têm aí os canais. Hoje, a gente tem, nas grandes empresas, canais de denúncia com relação à compliance, à igualdade entre as mulheres. Vários comitês nas empresas existem hoje. Então, para que sejam feitas essas denúncias, esses alertas com relação à assédio sexual, à assédio moral. Então, a gente precisa, a gente tem uma gama de direitos, só que isso precisa ser exercido. Então, as mulheres precisam ter conhecimento disso. Que, às vezes, ali na própria empresa que ela trabalha, existe um comitê que pode resolver isso, que pode levar isso à diretoria, que muitas das vezes não sabe aquilo que está acontecendo. Então, existem esses canais. E existem canais estabelecidos oficialmente também, que são o Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho. Na UAB, nós temos comissões também que abraçam essa e orientam essa causa específica das mulheres. Então, eu acredito que nós, a gente precisa ter uma coisa em mente. Independente de eu ter que saber exatamente qual é o meu direito, de eu ter que... Ah, eu não tenho conhecimento, eu não sei quais são os meus direitos. Você tem direito de ser mulher, de exercer as suas funções, de trabalhar e de ganhar igual a pessoa que está ao seu lado. Tudo que acontecer diferente disso, está ferindo o seu direito. Então, é essa consciência que nós temos que ter. Eu não preciso saber que artigo que está, onde que está escrito. Mas, toda vez que eu me sentir lesada de alguma maneira, desrespeitada de alguma maneira, que eu perceber que quem está do meu lado é tratado diferente do que eu sou e que isso tem a única razão do fato, no fato de que eu ser mulher e ele ser homem ou ele ter alguma opção diferente de sexualidade, eu estou sendo desrespeitada. Então, eu preciso levar isso em frente e procurar com que isso seja igualado de alguma maneira. Muito bom. Agora, para finalizar, André, ela deixa uma mensagem para as mulheres cês-lagoenses, uma mensagem para as advogadas. A mensagem que eu gosto sempre de deixar e que eu falo isso muito em casa, eu preciso mandar um beijo aqui para as minhas filhas, viu, gente? Está liberado. Para a Luísa, para a Beatriz, para a minha mãe, para todas as mulheres que me acompanham no dia a dia, minhas parceiras. Eu sempre falo assim para as minhas filhas. Tem aquela frase que virou até um clichê, e que a mulher pode estar onde ela quiser. É verdade isso. E que eu sempre aposto muito no conhecimento. Eu acho que se eu tiver que deixar uma mensagem, um ensinamento, alguma coisa, é isso. Só o conhecimento nos liberta de verdade. Então, quando eu sei, quando eu acredito naquilo que eu sou, nada me segura. Eu sei o que eu estou fazendo ali, eu sei para o que eu vim. Então, isso dá uma força para a gente da gente enfrentar as dificuldades do dia a dia, sejam elas quais forem. As mais, que para mim pode ser simples, mas que uma pessoa talvez seja uma grande dificuldade. Porque cada um tem sua ótica, cada um tem o seu jeito de viver. Então, a gente precisa ter conhecimento, muito conhecimento, que seja uma educação básica. vamos incentivar as nossas filhas a estudar, a trabalhar, a lutar pelos sonhos delas. Todas as mães, vamos educar os nossos filhos a respeitar as nossas meninas, a respeitar as suas mães, a sua mãe, as suas irmãs, as suas amigas. E ter muita coragem. Ter muita coragem de fazer aquilo que você tem vontade. e não desistir, né? Não desistir. Se você acha que aquilo vale a pena para você, isso pode ser também, uma hora pode fazer sentido, outra hora não pode, não precisa fazer sentido. Mas se você entender que aquilo faz sentido, é importante para você, conquiste, lute, que vai dar tudo certo. Obrigada pela oportunidade. Sempre falar desse tema é muito legal e como eu disse, a gente precisa conversar disso todos os dias. Um beijo para você, Feliz Dia das Mulheres e para todas as mulheres, né? Que elas tenham, como eu disse, sempre a coragem de lutar por aquilo que elas acreditam. É isso. Obrigada.